Talvez o rei se deixe convencer agora Desculpa gente, desculpa Não foi, não sabia Não sabia, mas aí a gente vai começar na aliança A live de hoje vai ser na aliança E provavelmente as próximas vão ser na horda Bão? Bão Vamos começar Ali não, vai ter que ser ali Vai ter que ser ali Vai ter que ser ali, vai ter que ser ali Porque senão eu vou ficar muito tempo na tela de login Mano, eu preciso fazer live gente Preciso, vamos jogar É só ir embora Bom que a gente já vai andar com a nossa montaria de classe do Warlock Que vocês não viram ainda Tá insana de bonita Peguei Anteonte Tenta logar lá de novo Não, agora eu já tô aqui Vou ficar tentando logar Tentando logar, hoje não é um bom dia Pra poder ficar fazendo experiência A gente tem que jogar no que tá dando certo Vamos mostrar shadowland Se vocês ficarem chateados Não se preocupem Eu vou trazer conteúdo da horda Amanhã, se a gente não fez a live hoje Amanhã a gente já Já faz Quase tomei DC Meu Deus Tomei DC Não tomei DC Meu Deus Tem que falar com o Varian Vring Carai, velho Tá muito travado Tá travando muito, mano Eu vou ter que diminuir a qualidade de novo Não tem importância Deixa eu puxar meu patch Que meu patch Pô, não tem ninguém aqui, cara Todo mundo já foi, né Todo mundo Eu sou o último dos moicanos, galera O último dos moicanos Eu tenho um vídeo lá na horda Como é que tava Tudo cheio E agora tamo tudo vazio Eu tô sendo a última pessoa A clicar na missão do Shadowlands Nesse mundo Beleza Eu nunca fiz pelo lado da aliança Já é novidade Eu acho que eu conheço o feitiço Não é essa Levar o portão da morte para Vento bravo vai resistir É isso, não é isso não Um rei nobre luta por causas nobres Não é essa missão mesmo Calma Desculpa É outra missão Levar o portão da morte Onde que é? Encontra o Daryl Moon Green Na frente da baixa de vidro Eu conheço as lojas Já começamos bem Erramos a missão Missão de Shadowlands Tendo formado o mapa Shadowlands É essa a missão Galera Tudo de volta Caralho Tá dando tudo errado Fala galera do canal Hooligan Play Games Tranquilo Manos Quem fala com vocês É o Hooligan Estamos aqui Acabamos de logar No Ouzinho E a gente conseguiu Mentira A gente tá aqui faz uma hora Eu caí Eu tentei jogar na horda O servidor Ali 52 Não tá dando certo Eu peguei a missão errada E agora a gente Felizmente vai Conseguir fazer O jogo Enquanto todos os streamers Já tão matando o carcereiro Eu estou aqui Curtindo pra zoar Libera a energia Que o planeta E agora? Agora vai Calma galera Eu tô Eu tô transtornado Com a minha tristeza De não ter conseguido Jogar na horda Primeiro Mas agora Vamos fazer A horda Fica brava De não ter nos aceitado Cara A lenda Do Warlock Anão Anão Ligãs Começa Vocês não estão preparados Vem comigo Cara Eu tenho perna curta E você tá andando A dois por hora Achou tudo Né mano Ela também A gente atrasou muito Né mano A importância Vamos conseguir Vamos conseguir Ô Radeon Não sei mano Goldrim Quem que é Goldrim Goldrim mano Goldrim 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 Cara Eu vou ter que procurar Agora Goldrim Wow Goldrim É o Varian Goldrim Goldrim é o Varian What Goldrim é um servidor Não mas um servidor Geralmente tem nome De personagem Né Ah entendi Se é Ali Ou Horda Entendi 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 Caralho velho Mano O que que tá acontecendo Com a minha mente Eu tô bugado Goldrim é um servidor É um servidor É Ali É Ali É um servidor Ali Mas eu queria saber Quem que era Goldrim Se existia Goldrim Aí eu pesquisei no Google E Goldrim falou Que era o Logosh E o Logosh É o Varian Fica o questionamento Pronto guys Tamo em No Shadowland Já A voz do Billy Bruto E o Herman Mano Mano Eu não tenho nenhum jump Né velho Nada Minha habilidade do fogo Eu não consigo acelerar Pra poder chegar ali Eu sentia Uma presença nefasta Eu tinha um lobo Um Cara Essa missão aqui Pra um anão Pra um anão fazer É triste hein Relaxa Falta só mais três Sim Ai eu não preciso chegar tanto Vai anãozinho Vai anãozinho Impressão minha Ou conforme a gente vai upando O Warlock O Void dele vai ficando Marombeiro mano Sozinhos Pode ser Não é Meu Deus mano Ó a galera vai me ajudar Dá falta vários Meu Deus A cada level É uma ciclada no Void Pode crer mano Dá umas bodybuildada né Olha isso mano Ele tem uma Olha aqui Olha isso Ele só não tem muito trapézio né Trapézio Ah não tem sim ó Trapézio dele é diferenciado Guys Vocês estão prontos pra esse momento? Bora Let's go Void marombeiro Galera Vocês estão participando do sorteio no Instagram De 30 dias de World of Warcraft Que vai ser feito até sexta-feira Basta seguir Curtir o comentário O comentário não Curtir o post Me seguir E marcar duas pessoas E você já vai estar concorrendo há 30 dias Lá no Instagram O link tá na descrição Beleza Boa chogada É isso O link do sorteio Acabou de ser disponibilizado Pelo chogal no chat E pra quem tá assistindo no YouTube O link tá na descrição Manos Cancelar esse vídeo não O Void tá mais brabo mesmo Caraca O anãozinho chegou Destro O Ares 52 Tá lagado Eu nem consegui logar Então mano O Ares 52 galera Pra quem não tá entendendo nada Eu começando a jogar no No Aliança É que o Ares 52 Tá impossível de jogar Velhos Então a gente vai começar O Shadowlands Fazendo conteúdo Na Aliança O bom O bom O bom cara É que a gente tem um Fucking Boneco Pra tankar Pra nós Então a gente só vai Drenando Vida Dos menininhos Salvando as pessoas Cara Jogar de Warlock Parece que é uma opção Muito boa Agora eu nem acredito Que a gente tá fazendo isso aqui Pra valer rapaziada Vocês acreditam Que chegou o momento As terras sombrias Realmente Estão Porque uma coisa Que me incomodava No beta Principalmente Era a gente fazer tudo isso Eu pei um personagem Inteiro no beta Aí Conforme a gente vai Fazendo as coisas A gente vai tendo A sensação maior De que a gente Tá fazendo aquilo À toa E agora realmente A gente está Fazendo Por um motivo Realmente Warlock Affliction Warlock Affliction É não É uma quest Quests do WoW Manos É uma quest Resgatando Alguém Uma quest Matando o bicho Uma quest Pegando o drop Do bicho E uma quest Matando algum Bicho lendário Essas são as missões Do WoW Que geralmente A gente faz Cara é só pôr os DOT E deixar que o Pet resolve Mano Pet Kovic Tá brabíssimo Todo mundo já passou Por aqui Como todo mundo Já passou São 8h46 Quase 9h da noite A gente Infelizmente Foi trollado Pelo servidor Do Aria 52 E a galera Que tá assistindo Manos Que tá jogando No Aria 52 Por minha causa Desculpa Eu sei que A parte dessa Frustração é minha Mas Pode ter certeza Que o nosso xamã Lá vai ser upado E a nossa guild Continua O nosso sonho Continua de pé De guild Então Mas ó Pelo menos Agora Sem lag Nenhum Pelo amor de Deus 139 138 De MS Pelo amor de Deus Esse mog Deixa os fragmentos Nas costas Não mano Pra deixar o fragmento Nas costas Você vai lá Na casa de leilão E vai comprar Um glifo E o glifo chama Glifo de estilhaços Da alma Aí ele aparece Os fragmentos Belezinha Belezinha Ainda A trombeta Dará o sinal Para a lâmina De ébano Atacar o inércio Use a consabedoria Caras Eu acho que vai ser Muito bom O pá de affliction Velho Meu Deus do céu Usei Usei a lâmina Parece que Lâmina 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 O que tem que ser Será Era pra ser Loki Ainda mais affliction Manos A gente tá seguindo O que o destino Nos propôs Tá ligado Vocês viram aí Ao longo do tempo Que eu criei Shars na aliança No servidor Nemesis E Shars Na horda No área 53 E agora Todo mundo que tá na live aqui Está Sabendo que eu tentei Muito, 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 muito Muito infinito Logar no meu xamã Só que infelizmente Deu ruim Rapaz Você matou o bicho É o Kessley Você matou o bicho Na minha frente aqui Mano Não podia ter esperado não Eu já tô atrasado Quanto que a gente já Upou algum nível Não Upou três barrinhas Aí o bicho tá aqui Nas correntes Você morre O bom é que Eu devo conseguir pegar Os bichos tudo pra nós Deve ser tudo demônio Isso aqui, não é? Meu pet não tá nem Ah não, não é ele que tá É ele que tá Tancando, mano Ele não tá nem tomando dano Porra O pá de affliction Vai ser o dream Mas, mano Vejam por um lado bom Galera Os streamers Jogam a maioria na horda Certo E existem alguns outros Alguns tantos Que são meus amigos Por exemplo O Deathweaver O Deathweaver É um cara que voltou A fazer o agora E ele A gente fez uma amizade bacana Nesses tempos Que a gente se conheceu E ele tá jogando na aliança Então pode ser Que a gente consiga Fazer uns collab Né Não é porque Eu tô upando Esse aqui primeiro Que eu não vou jogar No área 52 Que eu não vou deixar O meu chamão bolado Mas Como a gente já começou Aqui, né Não vou perder tempo Voltar lá E upar de novo lá Vou botar esse aqui No 60 Fazer uns Breguenegger Beleza E tem Tem algum outro streamer Que vocês viram aí Que tá upando de Warlock Warlock Affliction Acho que não, né Já é um bagulho novo Caralho Eu me planejei tanto Pra ser chamã E eu tô de Warlock, irmão Tô de Warlock Com a montaria Ih, não consigo sumorar a montaria Não consigo Não pode sumorar a montaria Dentro da gorja Esqueci desse detalhe É que assim A gente tem um pouco de pressa Pra resolver as coisas Pra fazer o quanto antes Mas A gente tem que lembrar Que a expansão Vai durar dois anos, né, gente A expansão vai durar dois anos Então Pra gente que cria conteúdo Às vezes é um pouco decepcionante A gente não conseguir fazer Realmente o que a gente quer fazer Mano, olha esse bicho, velho Esse bicho aqui Não é algo que vai virar Uma montaria daqui a pouco A gente mata esse bicho Level 55 Elite, mano Não vou agrair ele, não Ele vai dar um tapa No meu bodybuilder No meu void bodybuilder Vai ser foda Deixa eu matei a Silvana na raid Como assim, galera? Vocês estão muito avançados Os senhores estão muito avançados Mas olha Agora que a gente ficou Um pouquinho mais atrasado Tá funcionando bem melhor Mano, isso não tá lagando E eu vou falar pra vocês Eu tô muito feliz Cara, eu tô muito feliz De estar jogando Enfim O Shadowlands Juro pra vocês, mano É uma emoção enorme Poder fazer conteúdo ainda Nossa, muito show Ó, já começa a vir uns bichão Pra cima da gente Você viu a Zangora Ah, ele deixou a gente vir, mano Agora que... Agora pra fazer as missões Mano, fazer missão de Affliction Muito bom Você tá com os bagulhos em todo mundo Aí os bichos vão morrendo E vai contra... Cara, isso aqui vai adiantar... Mano, talvez... Talvez... Vou falar pra vocês A gente ganhe tempo Por conta das habilidades Do Affliction Pra poder... Ó, pra você ver, ó Aqui eu tenho que matar os bichos Eu deixo eles tudo dotado Meu Deus O bicho grande Que parece um Balrog Vocês querem ver? Corram Vou dar um zoom Vou dar... Ele vai aparecer mais vezes, mano Ali na frente ele aparece de novo Já já a gente vai matar um deles Já já a gente vai matar Mas é uns bichão da hora Que tem aqui no Shadowlands Meu amigo Vai, Jaina Bate em todo mundo O que isso aqui faz? Evoca reforços de lâmina do Ebro Para atacar o alto Beleza Tomara que sim Nossos captores não vão gostar De saber que você escapou Será que o Troll Pega a Jaina nessa expansão? Caramba O que que vocês estão assistindo? Que vocês estão tendo essas ideias malucas aí Não tá entrando ruim O que é fazer? Mano, infelizmente Se você tiver char em outro servidor Eu aconselho testar outros servidores, galera Quem não tá conseguindo acessar Tenta outro servidor Que talvez seja mais tranquilo de jogar Beleza Pode ser que resolva a vida de vocês Igual eu Eu não tava conseguindo acessar Áreas 52 Aí eu vim aqui no Nemesis E o Nemesis me aceitou De braços abertos Fanfic É fanfic Rapaziada Tá vendo as fanficas Aqui ó O Balrog O bicho gigante Que parece o Balrog Não é esse aqui? Cara, já que a gente mata eles Não, não O pacto a gente só faz O pacto a gente só vai fazer No level 60 Só no level 60 Moçada Agora o que acontece? A gente vai passando por todos os mapas E conforme a gente for passando pelos mapas Eles vão Eles vão mostrando as habilidades Pra gente poder ter uma noção Mais ou menos de como que a gente vai escolher Mas o pacto em si É só o level 60 Beleza? Mano Ia ser engraçado, né velho? Mas eu acho que no WoW Capaz os caras fazerem um romance desse Não tem romance, né? Tem o druida lá com a... Com a... Do Zói Preto Né? Quem mais? Tava precisando de uma história de amor no Warcraft mesmo História de amor Uma história de amor De aventura e de magia Não era o que tava faltando? Ah, pelo amor de Deus Sandy Junior já sabia Sandy Junior já sabia Só no filme que acontece É, no filme tem No filme tem Cara, falar pra vocês Tá muito bom Fazer o bagulho De a Flick Nossa, mas agora esse bicho aí Tá dando umas pancadas nervosas Tem que ficar de olho na vida Do meu Elementum Do meu Elemental Não, do meu Void Pra poder Esses seus aliados São insignificantes Deu tanto de debuff Vocês vão acabar Todos a correntar Galera, deixa nos comentários aí Quais são os personagens Que vocês estão upando E fala pra gente Se ele tá viável Pra você upar Se você tá sentindo algum tipo De dificuldade Ou você tá batendo muito Pra falar pra vocês Tô gostando do Affliction No leveling, mano Tô gostando Tairão de Malfurion Exatamente esses dois Que eu tava me referindo Só que fugiu da minha mente Amor sensacional Nada meloso É Pô, a Jaina tinha que arrumar um boy, né Eu não sabia sequer Se você era de verdade Ou se era só mais uma ilusão Para nos atormentar Eu pego o Troll fácil Cara, o Troll Você já vira o tamanho Do bíceps do Troll, cara Ele vai te jogar na parede Chamada de Logar Bom, mano É eu e esse Kessler aqui Que o nome dele é meio familiar Acabou o lag, guys Realmente The lag has gun Os moradores chamam esse reino de Gorja O Arthas Vocês acreditam que o boy da Silvanas É o Arthas? Será que a Silvanas não dá Jaina? Perdão, falei errado Vocês acham que a Jaina Pode Crudar salvar o Arthas da Gorja E os dois tem uma fé? Será, galera? Calekgus, mano Eu não lembro quem é Calekgus Para fazer o par com ela É o daqueles espíritos Daqueles dragões lá Da alvorada dracônica Vamos de PT Ele deve estar na mesma missão que eu Porque ele está andando certinho do meu lado, né? E aí, mano? Salve, meu mano Pau No carcereiro Salve, Bru Jogar no Nemesis é da hora Por causa disso, né, velho? Você fala com os caras Os caras já te mandam a resposta Na lata Agora em gringos tem que falar Hello, brother How's it going? How are you today? And what about you? Guys, eu acho Que a gente já consegue até meter um Qualidadezinho um pouquinho melhor, hein? Mano, eu vou ser tão gente boa com ele, mano Que eu vou colocar a Pedra da Vida nele Olha como é que eu sou firmeza, mano Vamos aí Se morrer Salvo Agora Mano, a gente Véio Que horas são, velho? Tá Nossa senhora A hora tá passando rápido E a gente nem saiu da gorge ainda Agora a gente vai matar um monte de bicho ali em cima Rodfop Obrigado pelo falo, mano Seja bem-vindo Galera que tá chegando na live Sejam bem-vindos, guys Obrigado pela presença Fala, The Joe Como é que você tá, mano? Tudo certo Vinícius Não é o dragão azul Ah, é o dragão azul? É o dragão azul É isso mesmo Kalecos é o dragão Eu sabia que ele tinha a ver com o dragão Sabia Isso aí Quatro Mano, o aoé desse bicho aqui É absurdo, velho Olha como é que a gente vai limpar Olha como é Mano, se tiver alguém pra fazer o pull pra nós O que eu faço aqui? Tem que drenar Drenou Já era Se tiver gente pra fazer o pull, meu mano Aqui, ó O cara já fez o Paranauê lá Ele já vai Já drena aqui Enquanto isso, o meu Void se segura na rapaziada ali Cara Mano, eu acho que vai ser muito easy o pá de isso aqui, hein Já vou mudar o Burr Ele tá batendo bem, mano A Jaina rodada Ô, louco A Jaina respeita, cara A Jaina é uma deusa Uma louca, uma feiticeira Prontos Falta um ainda? Falta um I got the need for speed Mano O Warlock Ele é muito completo, cara Pelo amor de Deus Ah, guys Na moral Eu vou ter que fazer live até as 5 horas da manhã hoje Não é possível Vou ter que estabaiar sem dormir Não, tô ficando no bagulho errado Agora a gente vai matar um bossão Venha Vamos usar isso aqui pra poder chamar forças Pra poder ajudar Nossa, mas vem a galera, hein Olha, vem todo mundo Galera, que prazer, mano De jogar isso aqui, cara Pelo amor de Deus, mano É, também um fear aqui desnecessário Tô carregando o DKzão, hein DK, tô te ajudando Tamo junto demais, mano É, depois a gente passa Depois da gente tiltar um pouquinho, talvez Agora tá tudo fluindo bem E eu acho que com o ritmo que o Affliction consegue mobar, cara Eu acho que a gente vai conseguir compensar o tempo perdido Agora a gente vai levar esse bichão lá dentro da caverna Pra ele poder ser... Interrogado, cara Nossa, é ele que tá levando ainda Porra Run for your life Caralho, que speed é esse que ele tá tendo? Que eu tô usando a minha vida aqui Mêêê, sumiu o bicho Deu bom, deu bom Agora eu vou lá pra cima de novo, checar Agora... Daria um velocista Bom, vamos lá Caraca, ela teleportou aqui pra mim também Onde está meu amigo? Olha, mano O Trau tá... O Trau ganhou um outfit da hora, hein? Ele não era assim, não Parece que ele tá mais bonito Manos, e vocês repararam Que... O jogo ficou um pouco mais bonito? Sei lá Tá bugado? Galera que não tá conseguindo logar Manos, é o servidor Que tá lotado Infelizmente eu tentei muito jogar no área 52 E infelizmente Cá estamos jogando na aliança Não é por aqui, guys Não é por aqui Olha o bichão Vou chamar ele pro cat Vocês que pediram Queriam ver esse bichão Na fight O bom é que a Jaina vai me ajudar também Jaina Ajudi O bichão é da hora, né, velhos? Ei Eu tô upando na alia Porque na horda eu não consegui logar, mano Na horda eu não consegui Logar meu personagem E como a gente Infelizmente a gente tem que acelerar o processo O área 52 trollou Peço desculpas mais uma vez Pra galera que eu levei pro área 52 Mas meu char lá não vai ser abandonado Fiquem tranquilos Ó, a Jaina adora A Jaina gosta de fazer umas pontes Mandar uns teleportes, né Começo de expansão Isso aí é lamã Uma coisa da hora é isso aqui, ó, guys Agora tem coisas no cenário, mano Pra poder dar um dano na gente Vamos dar muito dano isso? Ui Talvez Dessa vez Dessa vez vocês entendem, né Dessa vez vocês entendem É bom que é mais conteúdo pra gente fazer Pô, a gente vai fazer tudo com o Loki Depois a gente vai fazer tudo com o Xamã Na última vez que vi Anduin Estavam levando ele para a torre acima Temos que dar um jeito de chegar lá Mano, o que vocês acham? Tá ficando bom o trampo do nosso editor, velho? Não dá pra mostrar direito, ó Mas ele tá fazendo o nosso logo do canal Pra quem tá assistindo o vídeo aí Já fica aí essa dica pra vocês Mano, o York tá bem massa, viu, velho? Tá bem massa Sabe o que tá faltando? Uns efeitos de brilho De luz refletindo Vai ficar massa É isso, agora a gente vai ali falar É não, dá um dano, dá um dano É não O negócio é meio, meio Machuca, né Tomar Mas em raid, cara Eu acho que vai ter umas mecânicas assim Aí vai ser muito show Eu não cheguei a fazer raids no beta Galera que acompanha meu canal sabe Que eu não cheguei a fazer raids no beta Eu fiz algumas dungeons e tals Mas agora a gente vai descobrir, né Que agora oficializou, né, Surtbu? Agora oficializou E a gente vai poder fazer todo o conteúdo Pegar as missões aqui Agora ele vai mandar a gente lá pra baixo Pra poder A gente precisa matar os bichos Pegar as chaves e abrir as celas Isso aí a gente já tá Tá meio ligado Eu não tô conseguindo entrar Você entrou de prima Não, mano Ô Breno, na verdade Eu não consegui entrar No Área 52 Eu tive que entrar no Nemesis Nossa, o cara dropou Boa, mano O bom de fazer em grupos aqui É que vai acelerar mais ainda O nosso desenvolvimento, guys Isso é bom, isso é bom Torre E a torre de Torgash Bem lembrado A torre de Torgash Tá cheia de armadilha mesmo Isso aí é bem fato Agora aqui embaixo, ó Contemple o poder do Warlock Affliction Pra poder fazer missões, mano Aí, ó Eu quero juntar os bichos Eu vou juntar Como eu tô em grupo ainda Eu vou poder Só o meu pet ter o bom senso De bater em todos É, vai morrer cada um num lado É porque geralmente Eu começo a bater num aqui Aí eu troco o target E começo a bater em outro E nesse meio tempo O pet junta os bichos, sabe? É bem legal Culpa do Huli Não tô conseguindo entrar Puta, pior que é minha culpa mesmo, véi O triste, moçada É que é minha culpa E eu peço humildemente Desculpa pra vocês Mas eu falei também Tenham outros Shars Outros Joguem em duas facções Ao mesmo tempo que eu falei uma coisa Eu falei outra também Que poderia ter ajudado vocês Nesse exato momento Vendo você jogar de Warlock Até me deu Mano, pior que Warlock Nossa, eu tento puxar a montaria aqui Mas eu não posso esquecer A minha montaria É meus pés de fogo Tá vendo, ó O bom é que a gente pode fazer O voidzinho Ele aguenta alguns pulls, mano Massa A gente tem stun em área Por exemplo Eu quero dar um stun Nessa rapaziada aqui Beleza Eu quero usar um talento Beleza Todo mundo coisado É engraçado, né A gente fala Pô Eu tinha muito preconceito Com Affliction Eu falava Cara, mas Affliction, velho Ficar atacando doença Nos cara É meio estranho Aí, velho Eu não sei o que me deu Foi em uma das lives Aí a galera do chat Começou a me ajudar Com rotação E as paradas Que eu não entendia, né Não entendia que skill Que batia em área Não entendia que skill Que fazia as coisas E aí o pessoal Foi me ajudando E, mano Falar pra vocês É gostoso jogar com isso aqui Agora a gente tá A gente tá chique, né, mano Viramos parceiro da Twitch Graças a Deus Tudo tem evoluído Muito bem Vocês sabem que É tudo nosso, né, rapaziada Agradeço demais Vocês estarem assistindo Pessoal que tá assistindo Pelo YouTube também Obrigado Obrigado por estarem aqui Manos Esse leveling Ele é Relativamente gostoso De se fazer, sabe É tipo Ainda mais em dupla Assim, ó Achei um amigo aqui Aí eu agrei outra toa Eu vou só botar meus dotzinhos nele E vou deixar ele ali Se virando com os bots Agora a outra parte É lá em cima Vai ter que subir a 60 O bom de ter jogado beta, mano É que eu vou conseguir Acelerar muito O processo de leveling Porque eu não vou ficar viajando Tipo Meu Deus O que eu faço agora? E agora, galera Onde será que é? Eu sei que eu tenho que Ali em cima Matar um boss Manja Preciso que o pet Venha agrar aqui Chega aí, pet Peguei, mano Peguei a montaria Do bruxo Sim Só que infelizmente A gente não consegue Summonar ela aqui Porque não pode pegar Montaria dentro da gorja Mas a gente vai chegar Lá na cidade principal Daqui a pouco E aí chegando na cidade principal A gente vai poder fazer outros Quem está sem tempo de jogo Quem está sem tempo de jogo As duas pessoas já era Já está participando Já está participando Não precisa estar online Na hora do sorteio Melhor coisa Ganhou Está ganhado Pronto Só descer e entregar Vamos fazer mais uma pedra aqui Eu não sei onde que o meu amigo Ele está lá embaixo Eu acho que ele está perdido Será D.K. Você fez Essa parte Vou perguntar para ele Mano Vamos perguntar Mano Você conhece Um canal Que chama Rully No Youtube Vamos ver se ele vai me responder Deixar até o chat aqui Para vocês verem Quando ele começa a xingar Ele fala Conheço O Rully é um merda Participa cara Participa Porque vai que você ganha Mano Você está precisando Obrigado Falou Radeon Obrigado meu mano Ou ele não vai nem responder Porque ele está procurando Onde que é a missão Vamos dar um Need for speed aqui Ô louco Meu querido Humilde demais Fala Radeon Seja bem-vindo Ao nosso grupo De subs Aqui do canal Obrigado pelo apoio Mano Você acabou de desbloquear 1k de Rully Coins E eu ia falar Para você dar uma exclamação Loja Mas infelizmente Nossos comandos Não estão funcionando Nessa live Então peço Que os moderadores Mandem para nós No chat Só para ele ter uma noção Dos prêmios Que ele pode resgatar Você também ganha Uma patente no Discord E você também ganha Farming em dobro Das moedas Para gastar Nossa loja Onde você pode resgatar Tempo de jogo Chaves de noping E muito mais E mano Obrigado velho Valeu mesmo Pelo apoio De coração Bom Não Já fiz Já fiz caquinha Coloquei o chat Aí Ele não respondeu Quer dizer que ele não conhece O nosso canal Ah Portal da Jaina Obrigado Chogel Valeu mano Adem Agora a gente vai Agora a gente vai Derrogar o cara Eu acho que o nosso amigo Tá Ah Ele ficou perdido Lá em cima Velho Vamos ver se ele consegue Alcançar Eu não posso Mano Eu não posso esperar Desculpa Nem tudo Está perdido Ainda Diga Como saímos Desse lugar O canal eu conheço Boa mano Isso aí Isso aí Amanhã Esse vídeo Vai sair lá Da gente fazendo As primeiras missões No Shadowlands São 40 minutos De vídeo A gente vai cortar Algumas partes Ou não Ou vai na íntegra E aí a gente vai gravando Nossas missões E postando pouco a pouco Galera Essa é a intenção Da gente aproveitar As streams O máximo possível Para fazer o conteúdo Mano Vamos fazer Mítica Vamos fazer Torgast Vamos fazer Leveling Vamos fazer Parte dos Dos lendários Vamos aprender A mexer com o Koduit Junto Vamos fazer Muita coisa bacana E aprender junto Que é o mais importante Cara Esse choro É muito engraçado Né mano Ó a gente Já pegou meio nível Pelo amor de Deus Level 60 Já é realidade Somos guiados Por um único Propósito Eu farei A metode Tá level 54 Já Jordan Não é possível Mano Os caras devem ter O pado em grupo Né mano E os caras Já mangem Então ele já Ó Lançou 8 horas São 9h14 A metode O pôr 4 níveis Bacana né Bacana né Junto com vocês Junto com vocês Aí por exemplo Eu solpei Eu solpei mano Eu solpei Fiz algumas coisinhas Aqui ó Essa missão aqui É uma missão Que muita gente Vai ficar perdida Porque a gente vai ter que chegar Aqui na beira E a gente não sabe Onde vai ter que ir Mas na verdade A gente só tem que Esperar aparecer Ah é Helia Helia Aquela mulher da Aquele boss chato Que a gente matou Numa dungeon lá E ela vai falar E já era Desde cedo Passando raiva Com o Julio Tentando logar Né Adiante Nossa mano Foi difícil logar hoje Aí a gente resolveu Vim pra aliança E deu certo Tem loot Tem loot E lembrando mano Quem tá deixando prime aí Pra poder fortalecer a gente Quando a gente pegar 150 primes No canal A gente vai ter Mais um emote Pra poder colocar É Boa noite Julio Vai de mainlock Mano Na aliança Vai ser meu mainlock E a gente vai fazer Um server No instagram No telegram A sala no telegram Pra botar todos os subs Aí aí mano O maluco É zica né Cara Isso aqui é muito Cavaleiros do Zodíaco Guys Isso aqui É muito Cavaleiros do Zodíaco Isso aqui Tá ligado aquela hora Que o Seiya vai andando O Shiryu Apesar de que o Shiryu Tá andando assim Ó Acho que é ele Que tá andando Atrás da amada dele E tem as almas É muito isso Eu acho que eu tô indo Pro lugar errado Não Tô indo pro lugar certo Uh É em cima do precipício Aquilo é A hora de sonhar O carcereiro Tá ligado Cine Ó o homem Olha ele já tá com o Bane na mão Loco Deus Obrigado meu mano Três meses com a gente Cara Bravíssimo Graças a Deus Melhor coisa que fiz Na vida Meu lindo Vim pra aliança Obrigado mano Obrigado pelo seu sub Seja bem vindo aí Mais uma vez Terceiro mês Apoiando a gente Um beijo meu mano Você já sabe os benefícios né Vou fazer um grupinho No Telegram Para nós Poder tirar dúvida Da galera Já temos Discord né Patente no Discord Temos bastante coisa legal Só que Quanto mais Coisa a gente puder Colocar aí De benefício Pra galera que virar sub Mais bacana Vai se tornando Ai que ícone lindo Valeu meu queridão Cara eu tô ousando aqui hein Ousadia e alegria Nesses pools Foi bom Pretty good pool So far Uma festa Eu prefiro atacar Meus amigos Cara a cara Até que tem Bom peso Mas vamos ver Se encontramos Outra coisa Eu fui muito de caixada Da vida Da vida Mas pelo menos Eles não se partem Em combate Vamos procurar mais Vamos tentar Ó Eu estuno Fá Talentinho Espalhar as coisas Dona Oé E agora E agora explodir Todo mundo Velho Os pools Que o Affliction É capaz De fazer Você tá jogando De mago Você tá conseguindo Fazer uns pools Desse aqui Ou de rug Alguma coisa Vocês tão conseguindo Fazer uns pools Desse Mano O bom de Warlock É isso A gente tá com sorte Cara Geralmente demora um pouquinho Pra gente conseguir Dropar esse item aqui Conseguimos dropar Mas mano Fico muito feliz Galera Deve ter muitos criadores De conteúdo Fazendo stream Se vocês puderem Você que tá assistindo Esse vídeo aqui É lógico Eu gostaria muito Que vocês pudessem Vim na minha live E assistir né Mas se você Gosta de outras pessoas Também Vem prestigiar O trabalho da galera Isso é muito importante Estimula o pessoal Criar mais conteúdo ainda A comunidade fica Mais Mais Fervorosa Sabe Isso é bacana Menino Pen Seja bem vindo A nossa stream Caio Caio Já já você consegue Vai tentando Eu acredito No seu potencial É lâmina demais Para pouco cabo Olha os papos O Hunter O Hunter MM Tá fera Cara Eu não tenho noção Nenhuma de Hunter Eu tentei jogar de Hunter Uns tempinhos atrás Mas eu passei a fome Nem terminei o pau meu Mas mano É um dos objetivos Nessa nova expansão Poder jogar um pouquinho De outras Outras paradas Mas agora a gente vai focar Em leveling né Leveling até o level 60 Começar a fazer umas Míticas Umas coisas da hora O Bane morreu Não A gente vai salvar ele Daqui a pouco Ele foi pego Ele tá no Encarceramento Pelo carcereiro A vá né Agora meu pet Tá começando a tomar Um pouquinho mais de dano O bom é que se ele morrer Eu tenho uma skill Que eu posso trazer ele Rapidão A vida mais uma vez Se eu quiser burstar Eu chamo meu Zoio de guerra É o Jonah É um cara Que manja muito E ele faz muita mítica Ele Ele vai sentir o aço O Jonah Eu acho que ele fez Umas 150 míticas Por aí Eu não sei Ele fez um número Muito alto de míticas No beta E o cara Ele já tem noção Do que vai ser meta O que vai ser O que tá dando dano O que não dá dano Ele tá com uma noção Boa aí Pra próxima expansão Mais de 200 né Mais de 200 Teoricamente Tá todo mundo morto Cara não bugou Velho Olha no beta Essa missão aqui Bugou pra mim Horrores A espada não aparecia Aqui ó Onde tu tá Já dá pra pegar as profissões Não mano A gente vai pegar a profissão Nossa Velho Quase Já Vamos pegar Vamos pegar a profissão Quando chegar em Oribus Em Oribus A gente vai procurar o NPC E vai fazer a profissão E vai fazer a profissão É a primeira Quando a gente Escapa da Gorge A primeira vez A gente vai pra Oribus E Oribus A gente vai poder Fazer o Pegar o NPC de profissão Pegar as coletinhas Mano Vamos fazer Herborismo E Bagulho de frasco Então Mais de 400 É muita mítica Pra se fazer num beta Velho É muita mítica Mas também né mano É mais de 12 horas de stream Por dia Cara É um Deus Quem não conhece Vale a pena conhecer O trabalho do garoto Viu Ele não acerta meu nome Ele me chama de Hooligans Até hoje Mas Andoui Tem que fazer a introdução Com todas as pessoas Cara eu acho que tem Uma parada que dá pra esquipar Velho Eu lembro de ter Um negócio Que dá pra esquipar Mas não é certeza Tem que confirmar Let's go Agora Eu vou desativar o patch Porque ela vai mandar Um invisível aqui E o patch vai me trollar Horrores Pra gente não perder tempo Porque isso aqui também É outra parte Que bugava muito no beta A gente chegava aqui na frente Isso se o NPC Não agrar né O Bane é mestre Em agrar os bichos Pode ser Nossa saída Desse lugar A gente tá tentando escapar Todas as pessoas Que tinham sido capturadas A gente salvou o Trau Depois a gente salvou o Bane E agora a Jaina Vai mandar um Bregedegger Be ready Ela vai mandar um shield As forças do carcereiro Não tem fim Nunca vamos conseguir Enfrentar todos eles There is no end A gente não tem fim Porque saindo daqui Porque saindo daqui A gente já vai fazer missão Em... Não é ventre Eu tô com ventre na cabeça No mapa Dos anjos Dos anjos Bastião Bastião E está cada vez maior Pra liberar as raças aliadas Galera Quem tá meio perdido É... Você tem que fazer As missões dela né Nossa ela vai agrar Meu Deus Passou dentro do bicho É... Você tem que fazer As missões Da história dela Mas não precisa exaltar mais É só fazer as missões Olha os bichão que vocês gostaram Bem louco né mano Olha isso Brabíssimo mano Não então Precisa fazer a história delas Né Precisa fazer a... Por exemplo Pra você liberar os Vulpera Você precisa fazer Vuldum Aí você pega uma conquista em Vuldum lá Que é da história E... Aí não precisa exaltar Antigamente você precisava ser exaltado Na facção de Vuldum Não precisa mais E isso vale pras outras também Ali Na plataforma Aquela deve ser a pedra de pórtico Primeira vez que eu fiz aqui Eu buguei cara Eu tive que voltar lá atrás Tive que voltar lá atrás Acho que vai ter agora Uma fight doida aqui Pra gente poder Conseguir Escapar né Pode pirililim Pimpim Mano O engraçado é que a gente não tá vendo Ninguém no mapa Parece que eu tô jogando beta já Ainda né A Blizzard já acertou o começo Como assim Tiagão Explica a sua ideia pra gente Acho que a pedra não está reagindo a nós Acho que está reagindo ao caminhante Cara Vai pedra Vai planeta Sumiu Sumiu a galera Agora vai Deixa eu Uma coisa que eu achei que ficou muito bonita É esse novo botão de missão Chamou atenção Ficou legal né Ah o começo é bacana Cara O começo daqui na gorge é bem legal Agora a gente fala com a pedra E agora a gente vai começar a fazer uma treta Meio doida aqui Porque a gente tem que proteger ela Enquanto A gente tá tentando fazer a fuga E aí daqui a gente vai teleportar Diretamente pra cidade principal Nossa Fechei a fala do Nossa Fechei a fala do homem Mas ele provavelmente falou assim Vou aí pegar você Vem que eu vou te tacar Não mentira Não fala isso não Mas é Vamos usar tudo que a gente tem Agonia em todo mundo Chegou o bastião Galera tá chegando no bastião Então a gente não tá tão atrasado não Tão chegando no bastião Bastião Da hora que a gente consegue dar um ao é muito fudido Puts que merda Olha isso Cara a raça aliada que eu mais gostei Da aliança O anão Ferro negro Com certeza E da horda Eu gosto muito do Trolls Andalari Cara São as raças aliadas Que eu acho mais massa Mas eu tô numa posição tão confortável na cadeirinha aqui Que eu acho que a gente vai longe A gente vai longe A gente tá quase pegando o nosso primeiro nível Em Shadowlands Olha o cara saiu do grupo né O cara ficou pra trás Então aguentou o ritmo frenético Neurótico frenético Do nosso Warlock Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Vamos pegar as pedrinhas a mais Parece que a pedra de pórtico parou de carregar A pedra está reagindo a você É porque ela já carregou né mano Nós retemos o exército do carcereiro Nada escapa da coisa Vocês gostam do vulperinha? Level 51 já tem dungeon pra nós fazer Manos Aí sim Tem que tomar um pouco de cuidado na dungeon Porque se você fizer muita dungeon Você não vai chegar No mapa dos Venthyr cara O ideal é você fazer uma missão né E chegar lá Tranquilo A luz está comigo The light is with me Ó A Bifrost Musiquinha Nosso herói da aliança Até que enfim fez a boa hein Carcereiro com um buracão no peito Já era Perdemos nosso líder A voz dele está bugada mano Está meio para dentro né O cara está introspectivo Mas galera Chegamos ao bastião Pra quem não conhece Essa é a cidade Principal Do joguinho A gente vai vir pra cá Muitas vezes A voz dele está baixa A de todo mundo está baixa? Todos os NPCs? Pegamos a cidade O agente da corja Bom Agora aqui a gente vai começar A ver as pessoas Espere É certo que o poder da corja Paira sobre eles Mas eu sinto Não Não é possível Lairand Galera Queria aproveitar Finalizar o vídeo do Youtube Por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu Se você assistiu até o final Deixa nos comentários aí Carcereiro Voz baixinha Não Fala É isso mesmo Carcereiro Carcereiro mudinho Vamos deixar essa frase aí Pra você falar pra gente Nos comentários que assistiu até o final E obrigado a todo mundo que assistiu Obrigado por estarem aqui Manos Valeu demais Teremos vídeos praticamente todos os dias A gente vai filmar nosso leveling Vamos filmar bastante conteúdo Os vídeos serão um pouco longos Mas não se assustem É pra gente mostrar na íntegra O que tá acontecendo Obrigado a galera do chat Que participou Dando dicas Coisas pra gente falar E obrigado você Que tá aqui com a gente Que tá no Discord Que tá no Instagram Que tá assistindo pelas nossas redes sociais Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto guys É nóis